Olá, meu nome é Giovanni Aleixo Batista. Vou apresentar o trabalho de autoria de Maísa Costa Alves, com a colaboração de Débora Guedes, Sara Souza Luiz Roberto Batista e Carlos José Pimenta. O trabalho é intitulado como Caracterização da Água Residuária do Café, oriunda do processamento úmido dos grãos. Como justificativa, é de conhecimento que o café possui uma grande importância na economia nacional, sendo que o Brasil é mundialmente o maior produtor e exportador de café. O valor estipulado desse produto está relacionado com a qualidade dos grãos, sendo que a forma de processamento pode influenciar diretamente na característica e qualidade dos mesmos. No processamento pós-colheita, normalmente existem duas formas. A via seca, que é quando é utilizada a água para facilitar o processo, sendo que durante e ao final desse processo, ocorre a geração de água residuária, que uma vez que é lançada em copos d'água de forma inadequada, causa contaminação de águas com compostos tóxicos e, consequentemente, a morte dos organismos aquáticos. E, por outro lado, segundo o Bruno, em 2011, essa água residuária é rica em compostos, é rica em carboidratos e outros nutrientes, apresentando, então, como uma alternativa para a produção de ácidos de interesse industrial por fermentação submersa e destacando como uma alternativa para o reaproveitamento da água residuária. Então, sendo assim, o objetivo desse trabalho foi caracterizar a água residuária, oriunda do processamento úmido, no café. Para a realização do experimento, inicialmente realizou a coleta da água durante o descascamento do café na Fazenda Experimental da Ipamig, localizada na cidade de Três Pontas, Minas Gerais. Posteriormente, as amostras foram encaminhadas para a Universidade Federal de Lavras, onde foi realizada as análises de demanda bioquímica de oxigênio, demanda química de oxigênio, sólidos totais, volátil totais dissolvidos, sólidos suspensos e oxigênio dissolvidos. Ambas as análises foram realizadas de acordo com a metodologia APA 1995. Também foram determinados macros e micronutrientes, de acordo com a metodologia proposta por Malavolta, Etial 1997. E também realizou-se as análises de nitrogênio, pH, condutividade elétrica, umidade, estratetério, açúcares totais e cinzas, de acordo com a metodologia proposta por OAC em 1995. Os resultados médios e o desvio padrão são apresentados na tabela a seguir, onde podemos observar que a água residuária apresentou um baixo pH e uma acidez elevada, sendo que essa característica é relacionada com o processamento de frutos não selecionados, incluindo os grãos verdes que possuem tanino e ligninas. Também apresentou o DQO e DBO acima dos valores permitidos para o lançamento em corpos da água, classe 2, pelo CONAMA 357-2005, e o valor de proteína. Em contrato, ele corresponde ao alto valor de nitrogênio, estando também acima do valor permitido, pelo CONAMA 357. E o lançamento dessa água, então, estimularia o crescimento de algas, causando eutrofização pela grande concentração de nitrogênio. Os valores elevados de condutividade elétrica, eles estão relacionados com a presença de matéria orgânica aos altos teores de salinidade e sólidos totais dissolvidos. Também, pelas análises, foi possível determinar a alta concentração de açúcares totais. Além disso, os sólidos presentes encontrados, eles estão dentro da faixa dos valores encontrados por FIA 2010, ao estudar o tratamento de água residuária do café, através de reatores anaeróbicos de leito fixo. E todas essas análises, elas, então, comprovam a necessidade de um reaproveitamento dessa água residuária. E, além disso, as análises de nutrientes. Com essas análises, foi possível observar ali a presença de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, manganês, enxofre, cobre, zinco e magnésio. Então, esses nutrientes, juntamente com os açúcares presentes, eles são utilizados durante a fermentação. O que pode-se concluir, então, que a água residuária oriunda do processamento úmido do café demonstrou ser um substrato promissor para o processamento fermentativo de produção de compostos de valor agregado. Aqui são as referências que foram citadas durante a apresentação. E muito obrigado pela atenção.